Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de literatura. Hoje a tia vai contar a história na casa da fada, certo? Peguem os livrinhos de vocês e acompanhem junto com a tia, tá bom? Vamos lá! Antes da gente começar, a tia vai contar uma musiquinha. Vai começar a história, começar a contação, se prepare minha gente e abra o seu coração. Vamos lá? Era uma vez uma menina sabida e pequenina, que tinha muitos segredos. Segredos pequenos, segredos médios e segredos mais grandes. O tempo passou e a menina pequenina cresceu. Cresceu tanto e tanto que virou mãe, uma mãe grande, bem grandona, uma mãezona. Olha aqui, uma mãezona. Agora você vai virar a página, certo? Vamos acompanhar com a tia. Mas dona mãezona nunca se esqueceu de seus segredos de menina. Um dos seus segredos, bem grande e guardado, é que ela sabia o caminho para chegar na casa da fada amiga. A fada amiga era a fada das histórias. Ela morava numa casa linda, toda feita de cristal, que tinha perfume de cristal, que tinha perfume de flores, muito cheirosa a casa dela, e brilhava como nenhuma outra igual. Aqui a casinha da fada. E a mãezona está indo para a casa da fada. Vamos lá, vamos continuar. Na casa da fada tinha uma enorme coleção. Era uma coleção, sabe de que? Uma coleção de histórias, que passava de um milhão. Eram muitas histórias, mais de um milhão de histórias. histórias. Mas a fada caprichosa cuidava de tudo direitinho, deixando bem organizado e limpinho. Lá tinha histórias de todo tipo e para todos os gostos. Histórias alegres, engraçadas, tristes, pensativas, histórias de amor, histórias com piadas e também as de pavor. Tinha fábulas. Tinha fábulas, lendas, as com músicas e as com rimas. Olha aqui, gente, a estante dela não tinha tanta história. Era muita historinha guardada, muita mesmo. Vamos lá. Dona mãezona. Dona mãezona, quando lá chegava, ia logo escolhendo as que ela mais gostava. E, de acordo com a ocasião, ia pegando e guardando em seu baú. O baú da ponta assim. Colocava-as bem enroladinhas e amarradas com fitinhas, cada uma com sua cor. É que a fada amiga guardava-as assim, bem arrumadinha, para, na hora da visita, não ficar atrapalhada. Olha como ela guardava. Bem enroladinha e com a fitinha. Como se fosse um remédio certo, que, na hora da doença, a gente quer sempre tê-lo por perto. Assim, fazia a fada amiga, ofertando cada história para tudo o que acontece na nossa vida. Está aqui a mãezona e a fada amiga. É por isso que, até hoje, Dona mãezona, todos os dias, abre o seu baú da pontação. Desenrola muitas histórias e as oferta aos seus filhos como tesouro do coração. No final de cada história, ela canta assim. Eu fui na casa da fada. Ela me deu um docinho. Eu trouxe para você, meu amor, meu amorzinho. E os seus filhos, depressa, respondem. Aqui, aqui. Olha, meus amores. Os filhinhos, né, amor? Terminando a cantiga, Dona mãezona entrega logo o docinho que veio lá na casa da fada amiga. E, então, sorri calada, satisfeita com a vida. Pois, no peito, ela também guarda outro segredo da sua amiga. É que, lá na casa da fada, o seu coração mudou de tamanho. Bastou um toque de varinha e ele novo aumentou. E ficou assim, tão grande, tão grande, que nem sei como dizer. Só sei que cabem filhos. Cabem amigos. Cabem bichos. Cabem plantas. Cabem livros. Cabem histórias. Muitas canções e crianças. E, por hoje, é só.